Salve, salve aí rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, estamos de volta agora para a nossa rotina, porque é você que se acostumou aí, ai meu Deus, fim da temporada passada, final de Libertadores, início da temporada 2022, claro os Jogos do Paulistão aconteceram, mas a gente estava com a cabeça no Mundial. Agora tudo isso passou e a gente volta a nossa atenção ao estadual e de mais emocionante nesse primeiro semestre e tem a final da Recopa, que não vai demorar tanto para chegar, mas que também não é uma Recopa, é uma final, o final é bacana, mas a Recopa também entra naquela categoria, mais um torneio festivo, mais uma disputa aí de, mais simbólico do que qualquer outra coisa, não é um título de muito peso, mas é uma final, enfim, depois a gente entra nesse assunto, inclusive falar do valor dos ingressos, que é mais um absurdo, a gente vai ter um vídeo específico para isso, mas rapaziada, vamos falar de Palmeiras e Ferroviária, Ferroviária e Palmeiras é o que tem para hoje, antes eu só queria dar um recado para você que quer ganhar uma renda extra de um jeito gostosinho, que é assistindo jogos de futebol, a sua melhor opção é um X-Bet, você vai clicar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, você vai em registro, e aí você vai usar o cupom ALVVERDE para ter o dobro de crédito do seu primeiro depósito, significa o seguinte, que se você colocar 10 contos, você vai ganhar 20, se colocar 20, vai ganhar 40, se colocar 40, vai ganhar 80, para dar os seus palpites, e aqui você navega, escolhe o esporte, escolhe onde você quer dar os seus palpites, vai aqui em futebol, vai ter uma lista enorme aqui de jogos para você conferir, ou você pode ir direto na busca também e digitar Palmeiras, por exemplo, para fazer os seus palpites só nos jogos do Palmeiras, ou seja, ganhando créditos em dobro, você vai ter mais possibilidade de fazer mais dinheiro, então clica lá no link, usa o nosso cupom, se ajuda a TV ALVVERDE e também pode se dar muito bem, beleza rapaziada? Então vamos lá, vamos falar do jogo, Palmeiras com um time bem modificado, o time, o Abel seguindo a sua estratégia de usar o estadual para dar rodagem para o elenco, na verdade eu acho que foi o time que a Leila vazou, foi exatamente esse time, acho que sem tirar nem pôr, quando eu vi que confirmou essa escalação, tiveram alguns jogadores que eu quis prestar bastante atenção aí, vamos lá, Jailson, que começou muito bem, então eu queria ver como ele, ele está jogando bem com a camisa do Palmeiras nesse início de passagem, então eu queria observar ele mais de perto, e o Atuesta pelo contrário justamente, o Atuesta a gente esperava um pouco mais, ele ainda não está rendendo o que a gente espera, então era mais um jogador que eu queria também ficar de olho, e o outro ponto era o ataque, porque o Palmeiras jogou assim com esse ataque, não lembro exatamente que jogo foi aí também no Paulista, e o ataque não rendeu, e hoje eu quis ver de novo, porque eu sempre achei que ia dar muito bom o Wesley e o Verón, o Navarro ainda é um ponto de interrogação, mas é uma contratação interessante, mas que ainda precisa se ambientar, mas Verón e o Wesley eram jogadores que eu queria ver junto justamente pelas características, velocidade, drible, ousadia e tudo mais que eles têm, mas de novo, o ataque não funcionou, daí é nível de reforços, os reforços menos badalados são os que estão rendendo, porque o Navarro também ainda não se encontrou, o Atuesta não se encontrou, e o Murilo e o Jailson é que estão representando nesse início, que estão jogando melhor. Então o jogo começou aí com um ritmo mais arrastado, um jogo mais modorrento, mais truncadão, o Palmeiras tocando muitas bolas para trás, o Mike eu acho que ele tocou 82 bolas para o Everton, é verdade que no segundo tempo o Mike acabou aparecendo melhor, até fez uma finalização interessante que quase rendeu em gol, mas no primeiro tempo o Palmeiras tinha às vezes até espaço para tentar conduzir um pouco mais a bola, não conduzia, voltava para o Everton, até que o Murilo ficou pistola, pegou a bola, carregou ele mesmo, já vi ele fazendo isso outras vezes inclusive, parece que é um jogador que realmente tem essa característica guardada devido às proporções, um zagueiro mais mina, que pega a bola e caminha quando o time não está conseguindo sair de lá de trás, e foi numa dessas arrancadas que ele achou o Jailson, e o Jailson enfiou a bola para o Wesley, o Wesley bateu em cima da marcação e no escanteio quase saiu o gol contra do zagueiro lá do Ferroviária, aí o Palmeiras começava a acordar para o jogo, e o Palmeiras numa característica que eu achei um pouco diferente, que parece que tentando achar o jogo pelo meio, com infiltrações e bolas enfiadas ali no setor de meio, não tanto pelas pontas, acho que o Palmeiras deu um ataque pelas pontas, que foi o Jorge cruzando para o PK, o PK bateu de primeiro, acabou isolando, o PK teve uma boa participação no jogo, eu gostei do jogo dele, gostei do jogo do Murilo também, é aquilo que a gente fala do PK, ele ainda oscila muito, mas eu acho que é um jogador que entrega muito mais do que os outros que estão sendo contestados nesse momento, então o PK eu ainda acho que é um jogador que vale a pena, porque ele pelo menos minimamente aproveita as chances que o Abel dá, também teve aquele chute de fora da área do PK, foi um chute perigoso, a bola ainda desviou, então é um jogador que eu acho que ainda vale sim a insistência, que eu acho que ele pode, o PK cara, eu acho que ele tem futebol para ser titular, ele só precisa querer um pouco mais, ele só precisa ter um pouco mais de equilíbrio aí para aproveitar realmente as chances e não sair mais do time, mas depende dele, futebol ele tem, e o Palmeiras eu acho que ele teve uma certa dificuldade sim, no primeiro tempo de criar boas jogadas, de criar um volume de jogo que possibilitasse um repertório maior aí de ataques, e foi na bola parada, no escanteio batido pelo PK, que o Murilo subiu muito bem e fez o segundo gol com a camisa do Palmeiras, um zagueiro que vem se destacando pela força aérea ofensiva, já é o segundo gol dele, é um jogueiro que sempre parece subir muito bem, tem um bom senso de posicionamento, fez aí um gol que possibilitou ao Palmeiras um pouco mais de tranquilidade, o jogo ficou mais leve para a gente, a Ferroviária precisou sair mais e tudo mais, ainda tivemos uma boa jogada com o Wesley que rouba a bola do adversário, e aí cara, eu entendo, ele não estava tão bem no jogo, ele não está sendo mais titular, isso passa na cabeça do jogador e aí quando ele pega a bola, limpa a marcação, está dentro da área, ele pensa, pô, vou bater, não era a melhor opção que ele podia ter feito, o Navarro estava sozinho do lado dele, era tocar e comemorar o segundo gol, ele quis bater para o gol, cara, eu acho que foi um lance que eu consigo entender o lado do jogador, mas ele foi extremamente fominha, cara, foi extremamente fominha, não é a primeira vez que a gente vê o Wesley fazer isso inclusive, né, mas enfim, consigo entender, mas não concordo, acho que o time vem em primeiro lugar, né, mas beleza, na hora do jogo a parada é diferente. E no segundo tempo a Ferroviária tentou ficar um pouco mais com a posse de bola, tentou atacar um pouco mais o Palmeiras e o Palmeiras se preparando para sair em contra-ataques, se preparando ali para jogar do jeito que mais gosta, mas eu acho que teve uma alteração que acabou modificando bastante o jogo ao nosso favor, que foi a entrada do Rony e do Breno no lugar do Wesley e do Verón. Então, rapaziada, eu falei aqui que sempre que eu vejo esse ataque com Wesley e Verón nas pontas, eu me animo porque eu acho que pode sair coisa boa, eu defendo muito esses dois jogadores, o Wesley já mostrou para a gente o talento que ele tem, o Verón eu acho que é um jogador que se tiver sequência também volta a render bem, mas cara, eles precisam querer, eles precisam ter mais vontade, eles precisam se dedicar um pouco mais, eles precisam querer aparecer um pouco mais no jogo, porque assim, eu acho que os dois foram bem apagados no primeiro tempo, com exceção ao lance do Wesley que acabou perdendo o gol, não tocou e tudo mais, o Wesley foi meio sumido e o Verón também. E aí você vê o Rony, que é um jogador que a gente reclama muitas vezes da técnica, mas não falta nunca vontade para o Rony, você vê o tanto que ele correu ali pela ponta, voltando de uma viagem longa, voltando de um jogo desgastante contra o Chelsea, o cara entrou contra a Ferroviária e correu pra caramba, então muitas vezes a gente reclama, a gente fala, ah, o Rony é isso, o Rony é aquilo, mas dentro de campo é o cara que corre e se dedica, né, então não tem como a gente não dizer que a entrada do Rony mudou um pouco o jogo, até porque logo de cara, né, tanto o Rony quanto o Breno Lopes acabaram participando do primeiro, do segundo gol na verdade, e foi numa jogada interessante de ultrapassagem, ataque do espaço vazio, bola enfiada, coisa que o Palmeiras não fez na partida em momento nenhum, aliás, faz tempo que o Palmeiras não faz isso, de atacar espaço, de jogar sem a bola, e isso começou a acontecer pelo lado direito, né, até que o Rony chega na linha de fundo, ele tentou bater entre o goleiro e o Navarro, o goleiro bateu roupa e o Breno Lopes atacou a bola ali quando ela ficou pererecando. ainda teve uma outra jogada dessas pela direita, que o Navarro quase aproveitou, foi para escanteio, mas jogadas de ultrapassagem e tudo mais, ainda também teve o ataque do Mike, que eu falei, que acabou batendo e o goleiro pegou. Depois o Abel continuou trocando o time, né, e o detalhe para a entrada do menino, que eu não estava... cara, quando eu assisto o jogo, geralmente eu deixo num volume bem baixinho ou corto o som da transmissão, então eu não prestei muita atenção, mas quando o menino entrou, eu fiz questão de aumentar o volume e me parece que houveram algumas vaias aí para ele, né, e eu acho que assim, cara, eu defendo a base, eu acho que a gente precisa ter calma com os jogadores, né, que estão em desenvolvimento e tudo mais, mas eu acho que às vezes também você dá uma chacoalhada é boa, né, foi bom naquele momento para o PK, quando ele estava fazendo muita merda e desvirtuando, e acho que é bom para o menino também, né, para começar a ver se acorda, né, ver se cai na real aí, que também é um bom jogador, também é um moleque chato de, né, de você enfrentar, ousado, precisa de querer jogar bola, cara, precisa de querer aparecer mais, deixar de tanta graça, deixar de tanta brincadeirinha e jogar, né, então eu acho meio positivo sim que a torcida dê uma chacoalhada nele. Depois você confirmar para mim, você que eu vi o jogo, né, mais ligado, se teve de fato essa vai, eu fiquei com a impressão de que sim. Mas é isso, rapaziada, agora continuamos a saga aí no Campeonato Paulista e o próximo jogo enfrentamos o Santo André, o Santo André no Allianz, né, o jogo mudou, sábado às 16 horas, é um horáriozinho bem de corno, mas é isso. E em breve, né, vai ter aquela sequência aí de clássicos no Campeonato Paulista, né, colocaram a gente para jogar contra a Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull, tudo na sequência, é uma, vai ser praticamente aí um período que você vai ou para o céu ou você vai para o inferno. agora, estranho é o silêncio, né, da nossa diretoria, ninguém aparece para falar, ninguém aparece para contestar, porque não é normal que se faça isso, né, um calendário desse não é normal. Mas enfim, vamos ver se alguém vai aparecer para falar alguma coisa. E é isso, rapaziada, eu quero saber a sua opinião sobre o vídeo, quero saber a sua opinião sobre o jogo, não deixa de passar na 1xbet, eu tenho certeza que você vai, se você tiver, né, boas análises aí do que está acontecendo nos jogos, tenho certeza que você vai fazer uma renda extra aí para você, e é isso, um abraço a todos, tamo junto e...